Toma, meu! Eita, vai lá! Tô apostando no meu zumbi, hein? Vai, zumbizão! Fala, galera! Beleza? Eu com vocês? Aqui é a Kai. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Cassius e o Boa, hein, galera? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez eu trago pra vocês uma batalha muito épica. Que vai ser de um zumbi titã versus um esqueleto titã. Então vai ser o seguinte. Vocês vão aqui nos comentários e coloca já hashtag zumbi ou hashtag aí esqueleto. Pra saber quem vocês estão apostando nessa batalha épica. E pra estar aqui assistindo com a gente, eu trouxe o Gustavo. Fala aí, Gustavo! Ué, tudo bem? Eu sou o Gustavo e cá... Nossa, eu não quero nem imaginar o tamanho desses móveis. Mano, vai ser uma coisa muito fera, galera. Eu já quero pedir muito apoio de vocês, sentindo aquele like que é super importante. E também se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito. E no canal do Gustavo, que vai estar aqui na descrição. E vamos lá. Eu já estou aqui com o spawn do zumbi titã. E eu vou jogar pra você e o esqueleto. Parece aquele o ovo do Under Dragon. Sim! Você vai ser responsável pra estar spawnando o esqueleto titã. E eu também tô aqui com o zumbi. E realmente parece muito com o ovo do Under Dragon. E vamos então colocar nas nossas posições? Vamos. Ó, cara, olha o tamanho da minha espadinha que eu vou bater nisso aqui, ó. Cadê? Mas a espada tá meio estranha. Tá a espada pra trás. É uma adaga. Eu tenho a espada de galinha, olha só. Espada de surgalinha, ó. Aqui, ó. Você não pegou... Ah, não. Não pegou a capteusa, não. Peguei a creus, transformei ela e botei empalhada na espada. Mas você tá pronta? Eu já tô pronta? Ah, eu tô pronta. Eu vou preparar o de uma aonde aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai spawnar tudo de um lado só? A gente spawna um de um lado e outro do outro? Espawnar junto, né? É melhor. Então tá. Então vamos aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Já vou spawnar, ó. Dole uma. Dole duas. Dole três e... Caraca, velho. Olha isso. Meu Deus. Pera. Olha o cantone. Olha o cantone. Caraca. Calma. Meu Deus. Tá ficando louco. Tá ficando louco. Oh, oh. Que isso? Que isso? Meu Deus. Vixe Maria. Vixe Maria. Como é que ele tá aqui? Nossa. Capoeira, filho. Olha lá. Vixe. Toma, meu. Ó. Eita. Olha lá. Tô aposando no meu zumbi, hein. Vai, zumbizão. Tô aposando no meu zumbi. Vixe Maria. Olha só que loucura. Nossa, viu. Vai tirando. Ó, filho. 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 Ô, filho. Que isso? Tem uns bichos voando aqui. Nossa, senhora. É isso? Nossa. Ó, lá. Viu. Deixa eu ver como é que tá a vida do meu zumbizinho. Esse aqui é astronauta, ó. Meu zumbizinho não tá mostrando a vida dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui embaixo. Ui. Ah. Me matou. Me matou no modo criativo. Eu fiquei forte. O what? Que maluco. Não, pera aí, galera. Vamos voltar lá, mano. Caraca, os bichos são bichão mesmo. Pô. São bichão mesmo. Vai, viu. Luta. Luta. Ô, louco. Tem um palado ali, ó. Ele expulou uma estátua. Ó. Caraca, ó lá, vai atirando. Mano, o que que tá acontecendo? Meu zumbi é capoeirista. Ó lá. Vai lá, vai lá, esqueleto. Vai lá. Eu confio em você, meu esqueletão. Ô, louco, mano. O esqueleto pega os chifres dele, ó. Ó, cabeçado, ó. Ui, o que é isso? É UFC, tá? Não sei o que é isso, não, mano. Ó, que loucura. Ih, vai. Mano, meu zumbi é muito louco mesmo, viu. Ó lá. Nossa. Mano, tá chovendo mob. Eu não tô entendendo mais nada. Tá chovendo mob pra todo lado. Vai que vai. Vai, zumbizeira. Eu confio. Vai, zumbi. Nossa senhora. Que isso? Que isso? Envocou. O poder é esse? Misericórdia. Vai. Envocou ali o deus bambu. Vai, moleque. Vai lá, esqueleto. Eu confio em você, cara. Vai, zumbi. Vai, cara. Vai, cara. Mano, será que você é mais forte? Nossa senhora, ele tá muito forte. Matou. Matou. Matou o esqueleto. Ó, tadinha, tá diminuindo. Ih, tá chorando. Vai, vai, vai. Olha lá. Virou um esqueletinho de nada. Vai, tá nascendo de novo. Ué, que isso? Ué. Ué. Calma. Ué, que isso? Tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo nada. Vem desse esqueleto meu, cara. Vai. Misericórdia. Tira esse negócio daí. Ó, lá, lá, lá. Tá um zumbi andando. Ó lá, tá renascendo da cinza. Igual o Fênix. Ô, louco. Ô, meu zumbi tem... Ele spawnou um trem palhado aqui, ó. Meu deus, que isso? Nossa, mano. O que é que tá acontecendo, galera? Ele tá renascendo. Hã? Vai. Vai. Escorreu por lá. Tá normal, que isso? Vai tratar de novo, será? Tô entendendo nada. Eu não sei não. Ó, recuperou. Recuperou. Agora. Uh! Começou de novo. Viu? Que isso? Olha, tá nervosa ainda. Olha, chegou de flecha. Arrajada. Caraca, mano. O que é isso? Parece que ele tava fazendo xixi, mano. Hã? Tu ouviu lá o poder do bichão? Caralho, velho. Olha isso. Só vai, só vai. Nossa senhora. Paraná, uê. Paraná, uê. Paraná. Viu? Ó lá. Nossa, mano. O meu zumbi tá com velocidade de ataque. Ó. Opa. Vai, vai tirando, viu. Nossa. Puxa aí. Ó lá. Ó lá. Nossa, galera. Mano, eu tô em dúvida aqui. Uh! Tu curtiu o meu zumbi desviando dessa? Olha o astronauta aqui. Cadê o astronauta? Uh! Tô vindo. Virou. Nossa senhora. Ali pra cima, galera. O astronauta aqui, ó. Nossa. Que loucura é essa? Senhora, vai. Mano, criativo, velho. Eles mataram a gente no criativo. Eu nunca vi isso na vida. Tá ok, né? Olha, olha, olha o UFC. Não, olha o UFC. O meu que tá tudo bem esse aqui, uê. E agora? O que vai ganhar? Ele tá derrubando, mano. A vida do meu zumbi. Eu confio no meu esqueletão, né? Cadê a vida do esqueleto? Não consigo ver a vida do esqueleto. Morri de novo. Tá tempendo em mim. Nossa senhora. Eu vou voando aqui mesmo. Ó, a vida do esqueleto tá regenerando. Ah. Tá? Peguei aqui o táxi do esqueleto. É nata cirzas, né? Nossa. Meu zumbi tá muito forte, mano. Ele vai matar seu esqueleto duas vezes. Porque o seu esqueleto já morreu. E tá renascendo de novo. Ele não morreu. Ele descansou. Não. Que isso. Olha lá. Vai, zumbi, zero. Mostra a sua puta. Ixi! Viu lá? Nossa, mano. Esse zumbi é o bichão emo, viu? Ó. Vai tirando. Nossa senhora. Vai, zumbi. O que tá acontecendo? Ganha, cara. Ganha, cara. Nossa senhora. O que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo. Vai, zumbi. Dá a volta por cima. Vai matar, esqueleto. Vai matar. Dois hits, ele mata. Vai lá. Deu um. Dois. Mais um. Mais umzinho. Não, não mata. Não, não mata, não. Matou, mano. Não, não. Matou. Já era, já. Não, não, não. Calma. Não, esqueleto. Ixi, morreu. 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 Olha a cabeça dele. Olha que da hora. Nossa senhora. Olha os bichos tudo vindo. Olha os bichos tudo vindo comer. Caraca, galera. Que par... Olha ele morto ali. Que que é isso? Sabe quando tem, sei lá, restos de carne no chão que as hormigas vêm atacar? Sim, olha isso. Olha a explosão. Vai batendo a terra, vai batendo a terra. Caraca, galera. Que isso, mano? Morri? Dropou um monte de coisa. Aconteceu. Aonde que esses zumbis estão correndo agora? Não sei. Eles estão indo para trás de alguma coisa, como não sei o que é. Estão seguindo alguma coisa. Que que está acontecendo? Mano, que coisa bizarra, galera. Olha só, eles vieram tudo para cá agora. Vamos, deixa eu ver se eu vou correr aqui fora. Eles estão seguindo o zumbi. Cadê o zumbi? Eu vou sair aqui. O que é? Verdade. Misericórdia, o que ele está fazendo? Ele está tretando com o vento. Mano, o que? Está doido. O bicho está louco, mano. Está loucão, ele só quer destruir. Caraca, olha a vida dele. A vida dele está na metade ainda. Sim. Nossa, deixa eu ver o que mais tem aqui. Caraca, galera. Vou tirar isso aqui. Vamos ver o que vai dar, galera. Oh, oh. Opa. Depois do porco zumbi, tu tá. Travou, foi tudo, velho. Aconteceu. Ele está cheirando. Cheirando, está analisando. Dá uma cheiradinha. Ah, eu sei com aquele brigo. Silverfish. Sério? Não, ele deu uma cheiradinha para ver se era parente. Aí viu que é meio parente, né? Aí falou, não, vem cá, vou dar um abraço. Olha lá, olha ele se comunicando. O Minecraft fechou. O Minecraft fechou? Fechou. Tem isso aí de novo. Galera, mano, essa foi a luta mais épica que eu já vi. Olha só, vou mostrar para vocês o seguinte. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o spawn de vários mobs. Sério, ó. Tem do Silverfish, tem do... Da Aranha da Caverna. Temos aqui da Spider Titã. Temos de todos os mobs praticamente aqui básicos aí do Minecraft. A gente pode trazer a batalha que vocês quiserem. Então deixem nos comentários qual é a próxima batalha que vocês querem ver. Conseguiu entrar aqui de novo, Gustavo? Não. Então se despede daí, meu filho. Dá um tchau para a galera. É isso aí, galera. Bora deixar o like, mano. E comenta qual a nova batalha que a gente pode trazer aqui do modo Titã, velho. Que vocês viram? Os malucos parecem que estão lutando no FC, meu amigo. É melhor com o John Jones. Louco, filho. Loucão. Mas é isso, galera. Deixa o like no maluco que é super importante. Compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui na descrição do vídeo vai estar o canal do Gustavo. Passa lá, se inscreve também. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.